Contratações do Inter para 2021 Quem chega, quem fica, quem vai embora do clube O Internacional perdeu o título do Brasileiro 2020 por um ponto ou por um gol E agora se volta a montagem do elenco para a temporada 2021 Classificado de forma direta da fase de grupos da Libertadores O Colorado terá ainda um ano com o Gaucho Contratação do Brasil, Campeonato Brasileiro O técnico Abel Braga se despediu do clube e deve ser substituído por Miguel Angel Ramirez E veja quem chega, quem fica e quem vai embora do Inter Essa remontagem será atualizada ao longo da temporada Em negociação, Miguel Angel Ramirez apalavrado com a nova diretoria desde a eleição presidencial O ex-técnico do Independiente Bel Vale é o ficha para assumir o lugar de Abel Braga Mas o Inter admite que falam detalhes burocráticos para o anúncio Dudu, o lateral direito foi emprestado ao Atlético Goianiense E terminou o Brasileiro como titular no Dragão Agora é disputado por outros clubes da Série A O Inter ainda não definiu o que fará com o jogador que tem contrato até o fim de 2021 Abel Hernandes, o Inter negocia a renovação do contrato ao menos até o final do ano O vínculo vai até 30 de junho de 2021 De saída, Matheus Jussa, o zagueiro teve o seu contrato com o Inter encerrado e já acertou com o Fortaleza para 2021 Kehler, o goleiro de 24 anos, quarto na hierarquia do elenco profissional Foi emprestado a Chapecoense e retorna para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Emerson Júnior, o goleiro campeão da Copa São Paulo Júnior Futebol Clube 2020 foi emprestado ao Figueirense para ganhar rodagem O contrato do atleta de 21 anos com o Inter vai até 2023 Lucas Wingert, o goleiro de 21 anos que estava no Luverdense Foi emprestado até o final de 2021 ao Paraná Prazo que expira seu vínculo no Beira-Rio Pedro Lucas, o centroavante teve o vínculo com o Inter encerrado no fim de 2021 E acertou a transferência para o Mirasol Bruno José O atacante destacou-se pelo Brasil de Pelotas na Série B E foi contratado pelo Cruzeiro Como precisou rescindir o contrato com o Colorado Manteve parte de seus direitos econômicos Pode sair Rodinei O lateral direito que foi destaque com o Abel Braga No empréstimo encerrado junto ao Flamengo em maio de 2021 Como o clube tem o Heitor e Saraiva O elenco não deve tentar sua permanência Leandro Fernandes, o atacante contratado a pedido de Eduardo Vodex Foi pouco aproveitado por Abel Braga Chamou a atenção do Independiente, mas o negócio não vingou Se houver outro clube interessado, o Inter não deve se opor a sua saída Tem contrato até dezembro Álvaro O centroavante de 23 anos atua o emprestado ao Náutico na Série B E deve renovar o contrato com o Timbu O vínculo do Inter se encerra no final da temporada Juliano Fábio O volante de 22 anos disputou a Série B pelo Oeste E não deve retornar do empréstimo Tem contrato com o Inter até 2021 Em dezembro Volta de empréstimo Guilherme Pato, o atacante, estava emprestado a Ponte Preta na Série B Após ser bem avaliado pela direção Integra o grupo que começa a disputar O galchão Nathanael O lateral esquerdo foi cedido ao Atlético Goianiense Até o final do Brasileirão E tem futuro indefinido Seu contrato vai até 2022 Em dezembro Seu contrato vai até o final de 2022 Zeca, emprestado ao Bahia Até o final do Brasileirão Na negociação que veio Moisés ao Inter O lateral tem contrato com o Tim Gaúcho até 2022 Sarafiore, o meio argentino Ficou no Curitiba até o final do Brasileirão E ficou marcado pelo pênalti Defendido em partida contra o Fortaleza O vínculo com o Inter vence no final de 2022 Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui! 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 Tchau! Fui! Fui! Tchau! Fui!